Música Oi, meus amigos, eu sou o Márcio Padre Especial e no programa de hoje eu vou inaugurar um novo bloco dentro do universo Marvel, né, que eu faço de quinta-feira, que são as sagas da Marvel dos anos 2000. A Panini tá com aquele selo Marvel Vintage agora, que vai republicar várias dessas... tem a Dinastia M, tem a Invasão Secreta, ainda não foi anunciada, mas tem Guerra Civil, tem Vingadores à Queda, tem o Cerco dentro, na verdade, do Marvel Deluxe do Thor, várias dessas sagas. Eu vou fazer vídeos aqui e ir colocando ao longo das próximas semanas. Eu começo com Vingadores à Queda, eu tenho vários encadernados em vários formatos, e Vingadores à Queda é um marco nas histórias em quadrinhos da Marvel. Ao longo dos anos, principalmente a partir dos anos 80, tanto a Marvel quanto a DC começou a publicar esses grandes encontros. Não eram apenas crossovers, eram sagas que iam modificar tudo, talvez para não modificar nada. E a gente teve várias. Eu acho que nos anos 80, dois grandes marcos, obviamente, foi Crise nas Infinitas Terras, na DC, e na Marvel teve as Guerras Secretas, antes disso teve Torneio dos Campeões, mas foram... tirando Crise, que realmente foi muito importante, impactou completamente a cronologia do universo DC, as sagas da Marvel, elas não têm tanto impacto, a Torneio dos Campeões, ela ocorreu de forma mais fechada, já comentei sobre ela faz uns dois anos, talvez, gostei do Torneio dos Campeões, as Guerras Secretas, ela é bem fraquinha, foi... teve impacto, teve as consequências depois na cronologia da Marvel, no Farm Negro, um deles, né, do Homem-Aranha, mas é uma história bem fraca mesmo, e ela foi feita a toque de caixa para vender bonequinho, literalmente. Aí, ao longo dos anos, as sagas foram colocadas dentro dos anuais da Marvel, juntavam alguns anuais e formavam uma grande saga daqueles grupos específicos lá, Quarteto Fantástico, X-Men, Os Vingadores, aí juntavam esses três anuais, que são histórias maiores, né, são revistas de 50 páginas, 48 páginas, então dava uma história maior. Mas as revistas mensais, elas mantinham o seu fluxo contínuo e normal. Os grandes movimentos e transformações dos personagens vinham de fases desses personagens. E aí, chegando nos anos 90, eu acho que a saga principal tem a trilogia do Infinito, que é bem bacana, mas depois teve a saga Massacre, que é a primeira vez que eu lembro, e eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que eu lembro da revista, dessa mega saga, ela se passar em edições especiais. Ela iniciava e terminava em duas edições especiais, e ao longo de alguns meses, né, em todas as revistas mensais, saiam as consequências do desenvolvimento do Massacre. Só no ano 2000 que as sagas da Marvel iam pegar esse esquema que a gente tem hoje de minisséries com vários taíns, pode ter influência na revista mensal daquele momento ou não, em geral tem, mas foi diminuindo ao longo do tempo, mas principalmente em minisséries. A DC já fazia isso. Eu fiz alguns vídeos sobre as sagas dos anos 80, início dos anos 90, da DC, e tá, procura aí no canal. Foram vídeos bem interessantes. Mas aí quando a gente chega em 2004, a editora Marvel, ela modifica bastante o status quo dos seus personagens. O Brian Michael Baines começa a trabalhar nos Vingadores, Ele vem para os Vingadores, na verdade, termina o título que estava lá para o número 30, alguma coisa, o terceiro volume dos Vingadores, e inaugura a sua fase com Vingadores à Queda. Um arco em quatro partes, mais um especial, que ia pegar justamente o momento do Vingadores 500. Naquela soma matemática bizarra, que é todas as revistas que já foram lançadas dos Vingadores, junta tudo, e aí a gente coloca o número mais alto possível. E foi essa época também que começou essas somatórias para mostrar o quanto essas editoras, elas têm um histórico muito grande dos seus títulos. Vingadores 500 foi gerar, na verdade, o fim dos Vingadores. E aqui a gente está com esse encadernado. Ele tem 180 páginas, tem justamente essas quatro edições que saíram em mensais, originalmente aqui no Brasil, na Poderosos Vingadores, que era uma mensal lá em 2005, 2006, e termina numa edição especial, que é a Vendiers Finale. Bem, aqui a revista do Brian Michael Baines, os desenhos do David Finch, e, como eu disse, vai inaugurar esse início do Bendis no universo dos Vingadores, e vai modificar completamente tudo o que a gente vinha, tudo o que vinha se passando com todos os personagens no universo, ela modifica completamente. Como eu disse, a gente teve um massacre nos anos 90, no final dos anos 90, girou aquela Heróis Renascen, mas todo mundo quer esquecer. A história era bem fraquinha, era só um motivo para colocar todo mundo brigando contra um grande ser de energia bizarro, que falava que era uma mistura do Magneto com o Xavier. Nessa aqui não, a história do Bendis é bem pensada, ela tem uma trama bem complexa, e que vai gerar um momento onde os heróis passam a ser vilões também, passam a ser antagonistas. Heróis são antagonistas de heróis a partir desses anos 2000. É bom lembrar, antes de entrar efetivamente na história, que a gente está em 2004. Em 2004, os Estados Unidos, os roteiristas dos Estados Unidos, ainda eram muito influenciados pelo grande momento, evento histórico que aconteceu no 11 de setembro de 2001, que foi um ataque terrorista, destruiu as duas torres gêmeas de Nova York, foi um ataque dentro do território norte-americano. Tem várias controvérsias, várias teorias da conspiração, mas isso provocou a morte de várias pessoas, impactou toda a sociedade. As pessoas, os moradores dos Estados Unidos, que se achavam dentro de um forte inexpugnável, que ninguém chegava neles, eles passaram a sentir medo de qualquer pessoa que estivesse próxima. Isso gerou todo um discurso de ódio, toda uma revolta contra determinados grupos étnicos, que acaba sempre ocorrendo isso, por pior que isso seja. Mas, no ponto de vista da ficção, a gente vê vários textos, vários filmes, séries, quadrinhos, livros, sendo escritos com um grande vilão partindo de dentro do próprio país, do próprio grupo, não só como traidores, mas como pessoas que acreditam muito naquela causa que eles estão defendendo, pessoas que são completamente transformadas. Vingadores, a queda, ela vai pegar bem esse cenário. A gente começa, num belo dia, na mansão dos Vingadores, com pássaros piando, com o sol rachando lá durante a manhã. Os Vingadores estão fazendo um café da manhã, todo mundo está feliz e contente, falando besteira, e falando algumas coisas bastante misóginas, principalmente da parte do Gavião Arqueiro. Ele melhora depois com o Match Fraction lá para 2012, mas no meio disso ocorre um alarme, aqui mesmo a gente já tem tudo isso. Tem um alarme, acontece alguma coisa, a casa, a mansão está sendo invadida, e a partir desse início da invasão da mansão dos Vingadores, a ação começa a acelerar de forma completamente desenfreada. São quatro edições. Na primeira edição, a gente começa. Tem aqui a invasão. A gente descobre que é o Valete de Copas, um Vingador que tinha morrido recentemente, ele está no jardim, meio zombificado. O Homem-Formiga vai conversar, o Scott Lang vai conversar com um amigo, e aí o Vingador, o Valete de Copas, explode. Explode metade da mansão, mata supostamente o Scott Lang. Enquanto isso, o Tony Stark está discursando na ONU, aqui as cenas, sequências de destruição. Enquanto isso, o Tony Stark está discursando na ONU, e de repente ele começa a falar com o embaixador da Lativeria como se estivesse bêbado, acusando ele de várias coisas, acusando o embaixador de várias coisas. E ele realmente está bêbado, mas ele não tinha bebido, ele está abistêmico há muito tempo. Ele sabe disso. O Tony Stark sabe que nunca bebeu nada, faz muito tempo que ele não bebe nada. Então, não era para ele estar bêbado, mas ele apresenta sinais de embriaguez, que quase provoca uma guerra. Basicamente, acontece isso. Enquanto isso, a mansão dos Vingadores explode, depois vão ver os sobreviventes. De repente, chega uma daquelas naves dos Vingadores apontando no céu. Ela cai, explode, destrói mais coisa. Lá dentro está o Visão. O Visão sai meio louco. A gente não sabe direito o que está acontecendo. Ele fala algumas coisas e vomita várias bolas, que são Ultrons. Tem uma guerra generalizada de Ultrons. A mulher Hulk enlouquece completamente. Aí ela acaba destruindo Visão, dilacerando completamente a Visão. No fim, depois dessa primeira edição, ela termina com a mulher Hulk presa, a Vespa e a Capitã Marvel estão em coma, tem alguns heróis que foram mortos. Esse é só um início. A partir disso, um monte de coisa acontece. Outros Vingadores morrem, tem invasão alienígena, e não se sabe o que está acontecendo. Não pode ser só o pior dia que os Vingadores estão tendo na vida de qualquer multiverso possível. Bem, a história vai se desenvolver e aí a gente tem o início de toda uma fase que vai durar anos e anos do Brian Michael Bentes à frente, trazendo essas profundas mudanças no estilo de escrita de quadrinhos. Eles perderam completamente a inocência, mas de uma forma bem trabalhada. É um roteiro que o Bentes vai plantando esses problemas rapidamente, mas isso é o início de uma longa fase que vai culminar no que a gente tem depois. Tem Dinastia M, tem Guerra Civil, teve o Reinado Sombrio, todas essas modificações do status da Marvel. não é mais um cenário bonzinho e bonitinho. Eles têm problemas e os heróis mostram que eles são ainda mais problemáticos do que eles eram nos anos 60, quando eles foram criados. Mas eu não vou entrar em detalhe, assim, quem estava por trás de tudo. Muita gente já sabe, mas para quem não sabe, leia a história, vai se surpreender. Porque o roteiro amarra bastante essa surpresa e esses acontecimentos que direto ou indiretamente, no controle ou sem controle, tem alguém que está causando tudo isso, está juntando tudo isso. É justamente o que eu disse, essa queda dos Vingadores, ela vai inaugurar toda uma nova fase de histórias da Marvel que vão resultar nas sagas seguintes. e que também a gente pode dizer que foram os primeiros tijolos para o que vai ter o universo cinematográfico da Marvel a partir de 2008 com o Robert Downey Jr. no Homem de Ferro, e depois vai criar Capitão América, Thor, Vingadores. Essa fase dos Vingadores da Queda, ela passa no mesmo momento que a gente estava acompanhando o final do Thor. O Thor estava morrendo, estava a saga do Ragnarok, que eu já comentei aqui em um vídeo também, num vídeo antigo, também deve ter uns dois, três anos pelo menos, numa revista que foi lançada pela Salvat, que também estava dentro da mensal dos Poderosos Vingadores na época que foi lançada lá para 2005, 2006. Então a gente vê um esfacelamento desse que é o principal grupo de personagens da Marvel, mas a questão de público, eles eram os menos, os que tinham menos fãs, de certa forma. A gente está em meados dos anos 2000, filmes do Homem-Aranha, filmes do Quarteto Fantástico e dos X-Men fazendo sucesso. Anos 90, X-Men, eles eram os principais, anos 80 e 90, 2000, os X-Men eram os principais personagens da Marvel. O Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico sempre correndo em paralelo, o Homem-Aranha, mas sempre se despontando muito mais do que Capitão América, Thor e qualquer um dos Vingadores. Mesmo tendo fases boas, mesmo tendo histórias boas, eles nunca foram tão... eles nunca tiveram tantos fãs quanto esses outros personagens, até viriam os filmes. Mas isso aí é coisa para outras histórias. Enfim, Vingadores à Queda, ela foi publicada aqui dentro da mensal, entre 2005 e 2006, depois teve essa capa cartonada que é de 2008, em 2013 foi lançado dentro da coleção da Salvat, e depois em 2018 teve o Marvel Deluxe do Vingadores à Queda, e agora vai ter mais uma revista na série do Marvel Vintage, no selo Marvel Vintage. Então, bem, se vocês gostam do universo Marvel, acho que o Vingadores à Queda ele é realmente uma das leituras essenciais dessa fase, dessa nova fase da Marvel a partir dos anos 2000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu volto para novos vídeos falando de outras sagas, mas por enquanto vamos ficar com Vingadores à Queda, comente o que vocês acham dessa fase, o que vocês gostam ou não gostam, a gente conversa em comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba do preço do Gaud, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Também tem o Fortaleza Quântica, para quem gosta de podcast, digita Fortaleza Quântica em qualquer agregador que vocês tenham, seja ele no Spotify, tem o Anchorage, tem outros agregadores, digita Fortaleza Quântica, procura lá, tem vários episódios, são episódios super divertidos de gravar, e eu sei que são super divertidos de se ouvir, a gente escute sobre cinema, quadrinhos, séries, na verdade temas relacionados a essas mídias que a gente gosta, e é um momento que dá para discorrer muito mais sobre cada um deles. O último, se eu não me engano, foi sobre o filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, a gente falou um pouco mais sobre o histórico do Zack Snyder, depois as transformações dele, a passagem dele pela DC, o próprio Liga da Justiça, um pouco do Josh Weddon e o futuro, o que pode vir para o futuro, e as relações com os filmes que vieram depois da Liga. Enfim, Fortaleza Quântica, também tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Os Vingadores Aquieta, ele está em pré-venda, acho que ele está em pré-venda já, na Amazon, estão comprando pela Amazon, pode ser outras coisas também, pode ser sabonete, pode ser computadores, vai ajudar bastante, a eu trazer outras coisas, trazer outras revistas, e comentar com vocês outros títulos um pouco mais diferentes. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até mais, e bons quadrinhos.